Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa. Nos bastidores do Clube do Rio me especula-se que o técnico Guzmão tem ao menos duas dúvidas na cabeça. Referentes aos setores de defesa e meio-campo, o zagueiro Igor Moraes estaria cotado para substituir Daniel Felipe, que foi substituído no intervalo do repá, disputado no final de semana passado, se queixando de indisposição, Moraes entrou na vaga do titular e não comprometeu, indo até mais além, participando da jogada que culminou no gol de Anderson Ushua. A outra indefinição seria entre os volantes de Anpatrick Maciel no meio-campo, que deve contar com a presença do meio-albano como substituto de Eric Flores, que sequer foi relacionado e não viajou por opção do próprio técnico Azulino. Fora do G8 da série ser do Campeonato Brasileiro, o Remo tem um desafio contra o Lanterna do e o Lanterna da competição. No domingo, em 10, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, o Leão visita o Atlético Cearense e precisa da vitória para tentar terminar a rodada dentro da zona dos oito times que avançam para o quadrangular de acesso. Quem falou sobre o desafio deste fim de semana foi o zagueiro Igor Moraes, após jogar o segundo tempo, contra o Paysandu. O atleta pode ter uma chance entre os titulares e abordou a importância do duelo. É um jogo muito importante para os dois times. Eles vão jogar a vida deles aqui para tentar sair desta situação delicada que estão vivendo. A gente também não vive uma sequência de jogos tão boa, então vai ser o jogo da vida para as duas equipes. A gente vem procurando melhorar e nos adaptar. Estamos entendendo a ideia de jogo dele. Quanto mais o tempo passa, melhor a gente entende. Conseguimos tomar melhores decisões dentro de campo. Vamos para cima dos caras. Com toda cautela também para não sermos surpreendidos. O atacante Brenner, fora do remo nas duas últimas rodadas da Série C, voltou a treinar com o elenco ao longo da semana. Recuperado de lesão, há a chance do jogador ser titular leão na partida contra o Atlético Cearense, no próximo domingo. 10. Fora de casa. O atacante realizou trabalhos de maneira gradativa e já é uma das opções de Gerson Guzmão para encarar o adversário cearense. O jogador não atua desde a 11ª rodada da terceirona, quando saiu lesionado na derrota diante do Autos do Piauí. No dia 19 de junho, a falta do centroavante foi muito sentida pelo clube Vanilson, seu substituto imediato, não manteve o desempenho do camisa 9. Brenner tem 10 gols em 26 partidas disputadas com a camisa do remo, artilheiro do leão na temporada. É muito eficiente quando precisa converter. O time cearense não é nenhum desconhecido para o comandante azulino. Na época em que esteve à frente do Botafogo da Paraíba, Guzmão derrotou o Atlético Cearense, por 2 a 0, em partida da 11ª rodada, disputada em João Pessoa na Paraíba. De certa maneira, isso facilita um pouco para a montagem da equipe azulina, levando em ponto o conhecimento recente sobre a maneira de jogar do adversário. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno!